Música É assim, com dor de voltar, com três olhetinhos, os poderes de Deus e da Virgem Maria. Se foi de bonita, se foi de feia, se foi de gorda, se foi de magra, se foi no olhar, se foi no calçar, se foi no vestir, se foi no palácio, se foi pela frente, valendo meu São Clemente, se foi por detrás, valendo meu São Tomás. Eu ia pelo caminho, encontrei Maria, Maria perguntou, pra onde você vai, vou tirar a olhada quebrante, olhada mufinada, de cima, de pulando, de tal. E fecha como? E fecha como? Nas horas de Deus, amém. Fecha assim. O que é mal olhado, dona Zica? Mal olhado, é as pessoas que, ela vê você, ela se admira, ih, fulana é bonita, se você é feia, diz, ih, mas fulana é feia, fulana é gorda, mas é gorda, mas é magra, tudo isso bota olhado, é o olhado, é isso. E aí, como é que isso interfere na vida da pessoa que foi olhada? Ela se sente mal, sente o corpo doendo, sente dor de cabeça, fica sem vontade de fazer as coisas, aí é olhado. A senhora conhece quando a pessoa tá com olhado? Conheço. Eu tô com olhado? Conheço meu azar. Eu tô com olhado? Não. Não. Eu tô com olhado.